Fala rapaziada, beleza? O canal Pena Lata aqui na área, e eu tô vindo apresentar uma mala joga que o Dom disse que é original, você viu ele andando, viu ali? É original? É original, é top. Acho que não é original não, é forte demais aquele carro ali. É ferramenta. E ele ainda fala que a pressão tá baixa do carro. Nossa senhora. Bruno, chega mais aqui, vamos contar um pouco desse carro, a preparação ali, o motorzão, conte mais da Negona, que você chama né? É. E aí, o que foi feito ali de preparação? Mano, nada, só um escapezinho. Nada não, calma aí. É pô, miolo origem. Ó, eu vou pôr um trecho da andada deles, dá uma olhadinha, vê se esse carro tá original, ele vai falar que fez nada. Vamos um pouquinho, só um pedacinho pra você ver. Tá origem. Um pedacinho aí que não é original, velho. Ou o acerto é bom? O acerto que é bom aqui, né? É, o acerto tá bom. Graças a Deus, nos deu tudo certo no projetinho. Mas é pistão e biela original, do Gol mesmo. O cabeçote tem aquele comando que é do Gol GTI, né? E os bico-deca e esse escape aqui da TNT. Só. Turbina 5048. E isso, não mais nada. Esse aqui é o que? É o fluxo cruzado? Não, não, é monofluxo. Monofluxo mesmo. Monofluxo mesmo. É, a origem saiu no Gol, saiu no Santana, esses carros. Show demais, velho aí. Tá forte. O que é que tu geria nesse dia ali? Tá usando a frutexinha? É a Pandu. Panduzinha, né? Uhum. Viu, cara? E a preparação é macarrão preparação. E aqui é o Mazinho do Chapada. Pena lata o tempo todo. Tempo não. Pena lata. Vinte anos, vinte anos de manobra. Vinte aninha aqui, mano. Vinte anos sem da cor, vinte anos. Isso é o Mazinho do Chapada. Aí sim. Agora, eu vi que teve trampo também aqui na suspensão, né? O que que foi feito ali? Só a roda mesmo? Só a roda. A gente pegou umas rodas de Gol G6 e virou ela ao contrário. Porque dá uma estabilidade bem melhor e eu tenho... Meu plano é fazer isso também, velho. É, pô. Baratinho. Qualquer torneiro faz. E é rapidão. E de bomba ali, o que que tá usando pra alimentar? Um de GTI. Qual uma de GTI? Em quatro teca de 80. Camisão, Chevette. Camisão, Chevette. Diferencial de Marajó original. Freio de mão hidráulico. Ó, e esse aqui, esse vídeo vai ter saído o quê? Há um tempinho já que ele fica fugindo. Porque eu falei, senão vai fugir hoje. Basta, boa. Tem vergonha. Mas vamos ver o homem na pista, velho. Parabéns mesmo, velho. Parabéns demais. É nóis. A pista é pequena, mas deu pra ver que... Recurso do cotovelo e potência tem sobra ali, velho. Passou o carro 80. É, velho. Vamos na pista. Mas não и… A pista… É, velho, olha. Coito. Mas vamos lá, ó. O seu carro aqui ó. Vamos lá. 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 Vamos lá.